Carinha de Anjo. Todo casal tem uma situação complicada pra enfrentar. Você tá muito estranho de uma mente, tá distante. É que a gente tá passando por um momento difícil na empresa, mas é só isso. Eu acho que você tá usando essa história do trabalho como uma desculpa. Como é que é? Fica uma dúvida no ar. Você tá inseguro com o teu casamento? Você quer cancelar? Hoje, oito e meia da noite, Carinha de Anjo.